Então, o que representa essa linha vermelha andando helada aqui do modelo Stock to Flow? É aqueles longos períodos de acumulação, pessoal. Então, os longos períodos de acumulação, que nada mais são do que triângulos simétricos gigantescos, eles representam esse período de calmaria, que é o nosso bear market, acompanhado de um período de acumulação longa, onde dá oportunidade para as pessoas que não conseguiram comprar o ativo nos fundos anteriores poderem comprar agora nos novos fundos. Então, vão surgir novos fundos do mercado. Os novos fundos do mercado podem ser justamente os valores da linha vermelha, talvez 80, 70 mil dólares pode ser um novo fundo. Aqui no passado do Bitcoin, quando ele saiu de 600 dólares por unidade para bater o topo histórico de 20 mil dólares por unidade, o seu fundo foi 5 mil. O fundo mais testado, o fundo mais forte foi 3,800, que durou por um breve período de tempo. Mas o fundo mais testado foi 5 mil. Aqui nós podemos ter uma situação parecida. Nós podemos passar os 80 mil, bater 120 mil, talvez 180 mil dólares, por exemplo, se o mercado começar a ficar muito grande em poucos meses. E o fundo pode ser que seja o próximo de 80 mil dólares, ou 50 mil dólares, ou 30 mil dólares. Então, pode ser que a gente esteja vivenciando o próximo fundo do Bitcoin. Os preços que estão sendo cotados agora. Então, a gente pode ver agora onde o mercado vai querer nos entregar, o quanto que o mercado vai conseguir expandir e subir. E sabemos que esse período agora que a gente vai entrar de 2022 para 2023 até 2024 é o período pré-ralve, que é aquele período de acumulação e grandes correções. Então, nós vamos ter correções, lateralidade infinita, mercado bom para se posicionar, bom para estudar, bom para comprar bons projetos a valores muito baixos, ativos que ninguém mais quer. A gente vai comprar a valores muito baratinhos, então vai dar para diversificar legal. Então, é o momento do plantio, né? Agora nós estamos entrando no período final da colheita de alta. Então, nós temos as fases do mercado cripto, né? Então, nós temos o período de plantar, o período de semear e o período de colher os lucros disso, né? E agora nós, na minha opinião, estamos na fase final da colheita desse mercado, principalmente para quem comprou criptoativos e teve paciência de segurar bons ativos e ativos bem fundamentados em 2018. Então, espero que o modelo Stocktoflow nos entregue isso.